Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Membros do Governo, o Sr. Ministro acusa o PCP de atirar dinheiro para os problemas. Falemos lá para quem é que se atira dinheiro para que problemas no nosso país. BPN. Sabe quanto é que vai o dinheiro que o seu Governo, PS, PSD e CDS atiraram para o BPN? Em buraco já no BPN, 2.300 milhões. Sabe quanto é que em garantias bancárias propõe-se a dar à banca mais 6.500 milhões de euros? Sabe quanto é que o resto, o bolo global da banca vai receber da dita ajuda externa? Mais de 12.000 milhões de euros. Quem é que atira dinheiro para os problemas? PS, PSD, CDS, PP. E, portanto, Sr. Ministro, para o PCP, mais salários, mais direitos e menos horário de trabalho, graças à evolução tecnológica que se registrou, significaria mais progresso, mais emprego e mais crescimento. O Governo opta por atacar direitos, salários e aumentar o horário de trabalho e, com isso, vai trazer o retrocesso, a recessão económica, a injustiça e a independência externa. O Governo sabe muito bem, e o Sr. Ministro sabe muito bem, que o problema da competitividade no nosso país não são os direitos dos trabalhadores. O Governo sabe muito bem que as sucessivas alterações à legislação laboral levaram a mais precariedade, a mais desemprego, a mais exploração e a mais injustiça. O Governo, deliberadamente, toma as medidas de agravar a injustiça, atacar, roubar quem trabalha para dar aos grandes grupos económicos. É para esses que o Governo governa. São esses os interesses, ao contrário do que aquilo defende a Constituição, ao contrário do que aquilo que deveria ser um projeto de transformação da sociedade, o Governo defende os interesses dos grandes grupos económicos. É para esses que o Governo governa. E como o dinheiro não estica, como diz o nosso povo, então para dar aos mais ricos há que tirar, roubar a quem recebe um dinheiro da sua reforma ou quem vive do seu salário. E é essa a injustiça que importa aqui denunciar. Estamos face assim, Sr. Ministro, a um tento-cossaque, a um roubo organizado ao país e ao nosso povo. E o Sr. Ministro pode ter o apoio aqui das bancadas do PS, do PSD e do CDS-PP, entusiasmado com as medidas que são anunciadas e são promovidas pelo Novo Sacro Santo, o Novo Testamento, que é a Troika e as suas medidas. Mas o Sr. Ministro pode contar que, mais cedo do que tarde, estas opções políticas, estas opções de direita, este Governo de direita que tem desgraçado o nosso país, vão enfrentar o descontentamento do povo português e vão ter a resposta necessária, que é, uma vez por todas, libertarmos destas opções e transformarmos a sociedade para um país mais justo. Porque, ao contrário do que o Sr. Ministro quer fazer crer, ao contrário do que o PS, PSD e CDS tentam reiteradamente induzir à sociedade portuguesa. Existe no nosso país quem tenha um projeto de transformação da sociedade diferente. Que olhe para o mercado de trabalho, que olhe para os trabalhadores, e termino, Sr. Presidente, que olhe para os trabalhadores e olhe para esta gente e diga que é com estes trabalhadores, que é com eles que criam riqueza, que têm que ser respeitados e não tendo que salvaguardar os interesses e apaparicar os interesses dos grandes grupos económicos. Esses já estão bem da vida. É preciso olhar para o povo, para os trabalhadores que passam dificuldades. E esse projeto de transformação, o PCP tem, e mais cedo que tarde, devemos transformar o nosso país para criar um país mais justo e solidário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.